Música Música Tudo 2, tudo 2, tudo 2, tudo 2, tudo 2 passa nada, tudo 2, tudo 2, tudo 2, tudo 2, tudo 2, tudo 2 Fala, 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 fala Pegou o iPhone? Noz é ladrão, lá Música Música Irmãozinha, irmãozinha, falei pra você, irmão, vim colar com nós, mas 17, meu guri, eu, o gurizinho que pegou, desacreditou de mim, desacreditou, né, 17, 17.